Pai, Tu és luz, Tu és verdade, e a gente não quer andar na mentira. A gente quer que a nossa vida seja em harmonia contigo, e para estar em harmonia contigo, só também andando na verdade. Essa noite a gente pretende meditar na Tua Palavra com esse tema, me tira da mentira. Essa é uma oração que a gente quer fazer desde o início aqui, pedindo ao Senhor que possa, enquanto a gente estiver aqui, que Tu tenha toda a liberdade com o Teu Espírito Santo para ministrar as nossas vidas, Senhor. Eu creio que essa é uma noite de libertação para nós, de transformação. Eu creio que a Tua Palavra há de nos purificar, de nos limpar nessa noite, Senhor. Eu creio que o Senhor vai confrontar a gente em muita coisa, mas eu sei que tudo isso é em amor, é porque o Senhor quer o nosso melhor. Então, fala conosco, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua ação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos ler Atos, capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 5, de 1 a 11. Atos 5, de 1 a 11. Acharam aí? Amém. Amém. Acharam? Amém. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disto também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse teu coração a ponto de você o quê, gente? Mentir a quem? Ao Espírito Santo. Como você permitiu isso a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a quem, gente? Mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, vieram os moços, o pessoal do Vivos, envolveram o seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Três horas depois. Três horas depois. Mais tarde. Entrou quem? A sua mulher. Sem saber o que havia acontecido. Então, Pedro lhe perguntou. Diga-me, Safira, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim. Foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja ali, pessoal do Vivos, estão ali na porta. Eles que sepultaram o teu marido, eles vão levar você também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Fala conosco na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu sei que quando a gente lê esse texto, a primeira reação que a gente tem é falar assim, meu Deus, Novo Testamento aconteceu isso. Porque no Antigo Testamento, quantos já leram a Bíblia no Antigo Testamento aí? Vocês já perceberam que no Antigo Testamento existem muitos juízos de Deus assim, imediatos, sobre situações. Mas, aparentemente, é incomum isso no Novo Testamento, não é? Porém, essa situação específica está registrada na palavra. Para que a gente entenda que Deus continua o quê? O mesmo. E que não necessariamente porque os juízos não aparentam para nós, ou não aparecem de forma visível, não significa que Deus não está cuidando da sua igreja e do seu povo. Isso aqui, irmãos, é uma... É como se fosse assim, uma igreja que está começando, Deus está começando um projeto novo através da igreja, e Ele está mostrando que Ele está presente, que quem cuida dessa igreja é Ele. Amém? É óbvio que hoje, se esse mesmo... Se o Espírito fosse assim, agir aqui hoje, eu não sei quem de nós aqui não ia nem ter jovem para sepultar ninguém. Porque, meu Deus do céu... Só que, o que é que acontece? Todos nós, ainda que entendamos que não há uma morte física, não significa que não está sendo... que as nossas mentiras não estejam provocando o quê? Uma morte espiritual. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre isso. um tema que talvez seja um dos mais importantes, irmãos. Sem nenhuma querer forçar barra ou fazer propaganda para você prestar atenção na mensagem. Não é isso, não. É porque eu vou dizer para vocês, é tão basal, tão importante, tão radical que a gente viva na verdade, a mentira, ela é uma afronta tão grande contra Deus, que a gente deveria, de fato, dar atenção a essa palavra e deixar o Espírito Santo que está presente aqui hoje nos confrontar. Quantos estão abertos para isso? Diga, eu estou. Amém ou não? Então, veja só. Ananias e Safira, os nomes deles... É engraçado porque o nome deles... Ananias significa graça e Safira significa beleza, irmãos. Apesar de terem nomes bonitos, a vida não estava assim tão bonita. A gente não pode andar com Deus e querer viver de aparência. Deixa eu explicar para vocês os bastidores do que está acontecendo aqui, porque o texto já começa com uma situação. E eu queria te falar um pouquinho do que estava acontecendo. Quando a igreja começou, ela começou na cidade de Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou, e ele disse assim, olha, vocês precisam ficar na cidade. Que cidade? Porque vocês vão ser revestidos de poder do Espírito Santo e ali vocês vão passar a testemunhar de mim e a minha igreja vai, então, se expandir. Vai começar em Jerusalém, vai para a Judéia, vai para a Samaria e até os confins da Terra. E vocês precisam estar juntos, unânimes, em oração, buscando todos o mesmo propósito. e estar debaixo do mesmo Espírito. Só que nessa situação, eles estavam reunidos inicialmente 120 pessoas. Não é tanta gente. Não é tanta gente. Aqui agora tem mais do que isso. Agora, o que acontece? Dessas 120 pessoas, logo em seguida, houve uma pregação que se converteu um monte de gente. A Bíblia diz que foram mais de 3 mil pessoas. e logo depois de alguns dias já se contava aproximadamente 5 mil pessoas. E essas pessoas que estavam ali não eram todas de Jerusalém. Eram pessoas, muitas delas, que tinham vindo de várias regiões para Jerusalém e, naquele momento em que eles estavam ali, eles se converteram. Então, muitos, ao invés de voltar para casa imediatamente, eles permaneceram em Jerusalém para poderem eles receberem o ensino de Cristo através da vida dos apóstolos. Amém até aí? Ou seja, eu vim de outra cidade, vim para cá, me converti. Aí eu chego e falo assim, irmãos, eu não vou voltar para lá, eu preciso aprender o que está acontecendo aqui, porque quando eu voltar para a minha cidade, aí eu já vou levando a palavra. E agora, para poder abraçar esse povo todo, a igreja viveu por um bom período de uma forma extremamente comunitária. E como era isso? Todo mundo que quisesse, isso era voluntário, ninguém era obrigado a fazer, vinha, vendia suas propriedades, entregava tudo aos pés dos apóstolos e passava a conviver num modelo comunitário. Onde eles tinham, reuniam no templo, também nas casas, partiam pão e as orações e a doutrina e viviam ali. Mas isso não era obrigado para todo mundo. Agora, se você quisesse viver naquele modelo, essa era a instrução. e o que foi que aconteceu com Ananias e Safira, meu povo? Sabe o que foi que aconteceu? Foi o seguinte, ela, eles, estavam ali, venderam uma propriedade por um valor, vou dar um exemplo, sei lá, quanto é uma propriedade? Um milhão, vamos dizer, venderam por um milhão uma propriedade e chegaram lá e disseram assim, a gente vendeu por 600 mil e pegaram 400 mil e botaram aonde? No cofre, deixaram guardado. Talvez para dizer assim, esse negócio aí que esse povo está vivendo, não sei se a gente deve realmente ir tão a fundo assim, não sei se eu quero. Olha, minha filha, vamos deixar uma parte aqui reservada porque se a gente mudar de ideia, a gente já tem uma reserva aqui para a gente e aí ele conversou com ela, talvez ali até mesmo na conversa e falou assim, olha, a gente já sabe que lá como é que é, lá quem quer viver nesse modelo lá comunitário como eles estão vivendo precisa entregar o quê? Tudo. Ou se não vai entregar tudo, que pelo menos seja o quê? Verdadeiro, mas que não se passe como quem quer entregar tudo sem estar realmente entregando tudo. e aí quando eles chegam e apresentam a oferta e a Anania chega primeiro, acontece o que a gente viu aqui, eu não vou falar de novo. Ele mentiu, só que o Espírito Santo deu discernimento a quem? A Pedro e Pedro disse, por que você fez isso? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Então, qual é a origem da mentira? Satanás. O mentiroso bizarro é Satanás. É o pai da mentira. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 3. E eu estou falando isso, estou pregando aqui, irmãos, porque eu preciso ouvir, você precisa ouvir, nós precisamos pedir a Deus mentira da mentira, Senhor. Mentira da mentira. Eu quero viver na luz e na verdade. Aleluia. Abriram aí? Gênesis, capítulo 3. Versículo 1. Vamos ler. Diz assim, mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse, oh mulher, não é bem assim, não. Você não vai morrer, não. O que é isso aí? Uma mentira. A verdade Deus havia estabelecido e agora vem Satanás e estabelece o que? A mentira. Olha só, é porque Deus sabe que no dia em que dele comer-de se abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, é uma mentira muito bem articulada, porque eu vou te dizer, tudo que Satanás disse aqui no verso 5 não está praticamente verdadeiro? Praticamente verdadeiro. aonde foi que ele errou ou que ele mentiu aí? Ele não mentiu quando ele estava dizendo os seus olhos se abrirão, não mentiu. Mas quando ele disse assim, olha, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, há uma mentira aí. Qual é? Que Deus não é simplesmente conhecedor do bem e do mal, ele é Deus e conhecedor do bem e do mal, enquanto Deus. Então, a gente, não enquanto Deus, não tem como viver simplesmente lidando com o conhecimento do bem e do mal. Tanto é que tem muitas pessoas que estão até hoje ainda vivendo a vida do conhecimento do bem e do mal, e não a nova vida que Deus quer que a gente viva. Alex, Deus não quer que a gente viva no conhecimento do bem e do mal, não, não. Deus quer que você viva a vida conectada com ele e não conhecendo ou concebendo a partir de você e da tua visão o que é bom ou mal, mas a partir da relação com ele, você discernir qual é o caminho dele e qual é o não caminho dele. Então, para Deus não é bem e mal, mas sim caminho ou descaminho ou não caminho. então, onde é que está a origem da mentira? Hein? Satanás, abra sua Bíblia para você ver o que é que Jesus disse em João capítulo 8, abra agora. Por isso que qualquer mentira que a gente venha viver ou praticar, gente, nos faz o que? Parceiros de quem? Do Satanás. Agora, se eu quero parceria com Deus, se eu quero viver com Deus, eu preciso andar como? na verdade, na luz e na verdade. Amém ou não? E Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Abriram aí? Olha o que é que Jesus vai dizer para o pessoal. João 8, 44. João 8, 44. Vamos começar do 42. Desculpa, gente. Vamos começar do 42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês o quê? Me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que que minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Aí ele vai dizer agora. Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem é? O diabo. Jesus está dizendo, olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há o quê? Verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, sabe por quê? Porque eu digo a vocês a verdade. Agora eu lhe pergunto, você sabia que é pouca gente que quer viver a verdade? Pouca gente. Alex, por que isso? Abre em João agora ainda, será que você está em João aí? Capítulo 3. Por que que acontece isso? É João capítulo 3, versículo 19 em diante. Olha o que diz. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens o quê? Amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, por que que as pessoas preferem viver a mentira do que vir para a luz e para a verdade? Porque elas estão vivendo obras o quê? Más, para atender os seus próprios desejos pecaminosos carnais. Olha só. 20. Quem pratica o mal odeia o quê? E não se aproxima de quem? Da luz. Por que? Tem medo de que suas obras sejam manifestas. Mas, quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Está vendo por que que a gente não pode ter associação com nenhum tipo de mentira? E porque hoje Deus vai fazer um conserto muito grande na nossa vida aqui? Existem muitas coisas, irmãos, que são tipos de mentira que às vezes a gente não entende, não sabe. ou já dentro da nossa maneira de viver a gente já está levando aquilo assim de boa. Não é normalidade? Já normalizou e eu creio que o Senhor hoje vai dar uma futucada em nós porque a gente vai sair daqui purificado, liberto no nome de Jesus. A pior consequência que tem de viver na mentira, a pior, a primeira de todas é a desconexão com Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito, mas como? Se você tiver com uma vida mentirosa, você não tem como oferecer a Deus o quê? Adoração, não tem como conectar com Deus. Tem muita gente que tem uma mentalidade religiosa, sabe como é a mentalidade religiosa? Vem para o culto. aí acha que Deus está esperando dela? Há o corpo ali no culto e não há verdade diante de Deus. Se o teu culto não tem verdade diante de Deus, não adianta nada, pessoal. Você entra e sai daqui dez mil vezes e não tem nada aí. Nada. precisa ver uma verdade diante de Deus. Tem gente que quando vai orar é incapaz de conversar com o pai de verdade. Cria uma série de palavras bonitas ou conversa sobre um monte de coisa ou só fala mentira com o pai. Enquanto o pai fica olhando para ela de lá e diz assim poxa velho quando você realmente vier falar a verdade vem isso aí não está indo para lugar nenhum. A gente não está evoluindo nada. Eu te conheço. Você não tem como esconder nada de mim não. Por que você pensa que tem como esconder? Eu já te conheço. Agora eu queria ouvir você falando o que? A verdade. a verdade. Essa coisa da verdade, irmãos, eu sei que quando a gente fala isso, eu sei que nem todas as pessoas têm como lidar com toda a nossa verdade. Concordam? Claro que não. E a Bíblia não está falando da gente andar no liso da verdade como se você não tivesse que em algumas circunstâncias ou em alguns relacionamentos ter os devidos o quê? Filtros para as convivências. Porque ninguém suportaria só Deus para te aguentar e para me aguentar. A gente sem filtro. As outras pessoas, a gente tem que ter um certo filtro. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir toda a nossa verdade. Agora, por exemplo, eu estou aqui pregando, estou pregando para vocês, por exemplo, eu estou aqui diante de vocês, vocês conhecem uma parte da minha verdade. Vocês veem aquela verdade com os determinados filtros que eu uso para a gente ter a nossa convivência. Já as pessoas da minha casa, minha esposa, minhas filhas, já vão ter muito menos o quê? Filtros. Em casa ou com os nossos amigos verdadeiros ou dentro da nossa família, geralmente a gente baixa muitos dos filtros. Concordam ou não, pessoal? A gente tira muitos filtros, não é não? Mas nem lá a gente consegue tirar todos os nossos filtros. Agora, eu vou te dizer uma coisa, diante de Deus a gente precisa o quê? Se desnudar completamente. Diante do Pai a gente precisa ser totalmente o quê? Verdadeiro. Alex, será que o Pai vai suportar? Vai. É isso que ele quer. a melhor oração é a oração que é sincera e verdadeira. Não é a que tem as melhores palavras mais bonitas ou o melhor conjunto de frases. Mas é aquela que parte de um coração o quê? Sincero diante de Deus. Amém ou não? Então, o pior dos prejuízos é afastar a gente de Deus. Mas a mentira cria outros problemas. Como, por exemplo, afastar a gente das pessoas. Criar um mundo paralelo e a gente começa a viver num mundo de mentira e criar expectativas mentirosas sobre tudo e todos. E isso, em algum momento, vai nos prejudicar espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente. Porque na hora que você vai vivendo na mentira e se habituando com a mentira, qualquer pessoa que encosta em você para tentar te puxar para a verdade e para a realidade, sabe o que você faz? Você rejeita a pessoa. E todo mundo que poderia ser instrumento de Deus para poder você vir para a luz e para a verdade, você começa a criar uma ambiência de auto-proteção. Veja que antes de haver a morte de Ananias e de Safira, Deus levantou Pedro como uma pessoa que poderia dar a eles, que deu a chance deles o quê? Se arrependerem e virem para onde? Para a verdade. Mas eles preferiram continuar na mentira. E a mentira produziu aquilo que o pecado produz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. mentiroso. Então tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida ou construíram uma casa sobre um alicerce o quê? Mentiroso. E se você está vivendo com Deus, o que é que Deus vai fazer? Ele como é teu pai, ele vai vir puxando tudo que é de mentira para deixar no lastro do que é verdade, sim ou não. Ele não quer que você viva na mentira, por mais sofrido que seja. Por mais sofrido que seja. ele vai agir porque ele quer os filhos dele andando na verdade. Se a tua vida não está condizendo com a verdade de Deus, quem está sendo prejudicado é você. Você pode até enganar as pessoas, mas você não engana Deus. Eu não consigo enganar Deus. Isso vai trazer prejuízos terríveis para mim. Quais são os tipos de mentira? Tem a mentira direta. Como essa daí de Ananias e Safira? É uma mentira direta e intencional. Foi construída antes. O texto dá a intenção quando ele fala assim, por que, quando ele fala com Safira, porque ali o Espírito Santo usando a vida de Pedro para confrontar. Quando ele fala com Safira, ele fala assim, por que vocês fizeram um acordo para mentir ao Espírito Santo? Ou seja, não foi aquela mentira diz que o cobrador ligou para a casa do pai da menina e a menina atendeu o telefone. Ela falou, aí o cobrador, seu pai está aí? Aí o pai, fala que eu não estou. Ó, meu pai mandou dizer que ele não está em casa, não. Não é aquelas mentiras que eu estou falando, não é aquela mentira que às vezes você solta sem perceber ligeiro, assim, rápido. que acontece muito e a gente tem que se policiar. São pequenas coisinhas que a gente faz para poder dar uma imagem ou construir uma imagem que a gente quer construir. Às vezes melhor, pior, de algum jeito. É mentira também. Mas eu estou falando dessa que você articula, você constrói, você mente, você sustenta a mentira. Essa é a mentira direta. Essa é a mentira do pacto mentiroso mesmo. Essa é a mentira encarnada. Essa aí você tem que ir confessar. Eu lembro que quando eu estava buscando o batismo do Espírito Santo, eu queria muito falar em línguas, que eu tinha sido criado em igreja tradicional, e eu já tinha ouvido vários irmãos falarem sobre isso, eu sabia que não era o maior dos dons, nem nada disso, mas eu queria. Eu falei assim, eu queria tanto ter essa experiência, queria tanto ter essa possibilidade de falar em línguas, e eu comecei a orar insistentemente por isso, orar, orar. E aí eu lembro que o Espírito Santo uma vez chegou para mim e falou assim, olha, você precisa procurar fulano, e você precisa confessar a ele a verdade do que você fez, aquilo que você aprontou com ele. Eu falei, não, senhor, é. Mas, senhor, isso já tem tanto tempo. É. Você não quer? Você não quer ser vaso? você não quer uma relação mais íntima comigo? Então, trata de se purificar. E uma das coisas, foi várias coisas que o senhor fez ajuste comigo naqueles dias, que eu fui buscar mais a fundo, querer mais intimidade, mais profundidade com o senhor. E eu fui tremendo, com o coração pesado, para puxar um assunto que ele nem na mais longínqua memória, ele imaginaria que aquilo que aconteceu com ele, quem tinha aprontado? Eu. Quem está curioso para saber, não vou contar para vocês, já basta, que eu já tive que fazer. Entendeu? Tem gente que quer saber, foi o que mesmo? Foi o que mesmo? Vai apresentar a tua vida diante do altar do senhor, meu irmão, e larga de querer saber da vida dos outros? Toma jeito. Aí, eu fui lá, irmãos, quando eu falei para ele, ele falou assim, tu está falando sério, Alex? Eu falei, estou, eu vim te pedir perdão, tu me perdoa, se tu quiser me bater, tu pode me bater também, mas, tu me perdoa. Uma das coisas, irmãos, que o Espírito Santo faz na vida da pessoa transformada, é que ela não quer mais conta com mentira, nem com rancor, nem com ódio, nem com nada de errado na vida dela. se Deus está na vida da pessoa, se o Espírito Santo habita na vida da pessoa, não tem mais negócio de ficar com nó pelas costas, enganando, enrolando, ou vivendo nem mentira, ou mágoa, ou rancor de ninguém. O Espírito Santo te conduz. Se você quiser, profundidade, se você quiser andar no raso, aí você vai vendo, e vamos ver até se tu está salvo ou não. Agora, quem quer ter relação com Deus, quem quer viver com Deus, tem que andar na luz. Esse, entre outros, eu sei que depois de algum tempo o Senhor me deu a bênção de eu conseguir falar em línguas e ser cheio do Espírito Santo e ter essa bênção, esse dom de falar em línguas. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque não tem associação de Deus com mentira. O pai da mentira é quem? É Satanás. Ah, Alex, eu tenho lá em casa um... Eu tenho um aparelho que eu consigo acessar canais que são pagos gratuitamente. Mentira. Você está vivendo na mentira. Isso é uma brecha de Satanás na tua vida. Você não vai prosperar por causa disso aí. Isso é roubo. Isso é mentira. Qualquer coisa que você faz desonestamente para poder levar vantagem é mentira. Deus não se agrada disso. Você não tem que tirar nada de ninguém para viver. Nada. Mas uma empresa tão rica, não importa se é uma empresa tão rica, não importa se é uma corporação, não importa nada disso. Importa quem você é com Deus e como você vive com Deus. Então, tem gente que não perde um tempo de fazer uma tramamboca, um... Não perde jeito de fazer uma... Como é que a gente chama, gente? Um trambique. Uma maracutaia. Eu pergunto para você, Deus está nisso aí? Não está, não. Ixi, o gato lá de casa. Oh, meu Deus, está repreendido no nome de... Gato. Vigia na terra, varão, varoa. Vigia na terra. Eu peguei... Eu estou pegando a internet do vizinho, ele nem sabe. Mentira. Está roubando. Meias verdades. É mentira. O que é a meia verdade? Foi isso que Satanás fez com Eva aqui, quando ele conversou com Eva. Aquilo ali é uma meia verdade. Parece a verdade, mas não é. Não é. Você omite uma parte da verdade para poder alcançar algum objetivo obscuro, maligno que está ali. Aí você conta uma parte. e aí a gente tem essa mania para poder não provocar crise, não gerar problema. Com marido e mulher mesmo, rola muito isso. Falando, tu passou em tal lugar? Não, passei só pela rua de... Mentira. Passou pela rua, às vezes até parou, cumprimentou, não sei quem, não sei o que, mas não fala. Sabe por quê? Se eu for falar essa verdade, o que é que isso pode dar para mim? Vai dar mais B.O. para mim do que se eu der uma mentirinha aqui, uma curvinha aqui, e vai ficar tudo bem. Deus não se importa. Deus não se importa com isso? Quer ver outra forma de mentir? Exagero. Tem muita gente que mente que nem sente, sabe como? Projetando uma imagem superior de si mesmo. Se arrogando o que não é. Se mostrando do que não é. Não sei para quê, só se for para gerar mesmo uma queda. Porque a soberba, o orgulho, precede o quê? A queda. A gente não tem necessidade, você não deveria projetar uma imagem sua além do que você é, não. Isso é mentira. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que me contou que quando era criança tinha uma colega que falava assim, quando estava todo mundo discutindo, ela falava assim, e eu que tenho uma roda gigante lá em casa? Todo mundo estava falando do que tinha feito, acontecido, das coisas boas que tinham acontecido, não sei o quê, e ela chegava e dizia, eu já falei para vocês, eu tenho uma roda gigante lá na minha casa. Até o dia que teve reunião da escola na casa. Cadê a roda gigante? A gente teve que desmontar. rapaz, mas não desfez a mentira de jeito nenhum. É terrível. Mas eu digo assim, porque a gente de um jeitinho ou de outro, a gente tem uma mania de projetar a nossa imagem de determinadas maneiras. Às vezes é ao contrário. Às vezes é passando uma imagem de miséria. Tem gente que gosta de passar uma imagem de miséria que não é brincadeira. É porque eu sou ando quebrado, é porque eu não tenho dinheiro. Para com isso, meu irmão. Às vezes está com a conta abarrotada de dinheiro. Tem dinheiro lá que um trabalhador comum não vai ter nunca na vida e fica chorando miséria e pintando imagem de miséria. Tome vergonha. Isso é do diabo, isso não é de Deus, não. Ô, gente, fica calado, não fala em nada, mas ficar pintando imagem de miséria, para que isso? Tu pensa que Deus se agrada disso? Não se agrada, não. Cuidado para Deus não dizer assim, eu vou te fazer como tua boca está dizendo. Eu vou te botar onde tua boca está dizendo que tu está. Olha que Deus faz isso, viu? Olha que quando Deus parte para julgar, se ele estiver vendo que está prejudicando o seu povo, olha o que ele fez com Ananias e quem? E Safira. Porque, por que Deus entrou com o juízo ali? Qual foi o fruto do que Deus fez? A gente, por duas vezes, viu no texto, versículo 5, quando Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Versículo 5. Depois do versículo 11, e grande temor apossou-se de todos, de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Deus, quando julga o pecado, ele está objetivando a santificação e o crescimento da sua igreja. Amém ou não, pessoal? Então, quando você anda na mentira, pode saber, vá se espalhando bem, porque na hora que Deus chegar para poder travar, ele chega bonito com dois pés no pescoço, mas chega bonito. Pode ter certeza. Agora, o que eu estou te dizendo, o que eu estou falando para mim e para vocês, porque eu não estou me excluindo de nada não. O que eu estou te dizendo, sabe o que é? Aproveita o tempo que Deus está chamando ao? Arrependimento, ao conserto em nome de Jesus. Aproveita o tempo que Deus te dá a oportunidade de dentro da misericórdia tu fazer o quê? O teu conserto. O teu conserto. Continuando. Eu já falei das verdades diretas, ou da mentira direta, das mesmas verdades, dos exageros, é quando você tenta manipular as pessoas com aquilo que você fala. Parecer melhor ou pior do que você realmente é. sabe aquela conversa de autocomiseração? Sabe como é? De vitimismo. Sabe isso aí? Quando você já perdeu a sua imagem, você olha para você, você sabe que você não é nada daquilo que você está falando, mas você já criou essa mentira dentro de você e você sustenta ela até o fim. Deus sabe como lidar com isso aí. Ele sabe. estou te dizendo. O Senhor está te chamando hoje e me chamando. Vem para a luz. Vem para quê? Para a verdade. Outro tipo. Omissão. Omissão é quando você não fala o que precisaria ser falado. Isso é mentira. tem muitos momentos que você é a pessoa que Deus levantou para falar uma determinada coisa. Quando você não faz, você está cometendo o pecado da omissão. E isso também é mentira diante de Deus. Ah, eu vou me meter nisso nada, mas foi Deus que te levantou ali para falar a verdade. Por que você não falou? Por que você não falou? Quer ver outra? Mentirinha santa. Já ouviu alguém usar esse termo ou não? Não, mas isso aqui é somente uma mentirinha santa. Eu falei assim para não magoar fulano. Ou seja, tinha um propósito santo na minha mentira é não magoar a pessoa. Ah, tinha um propósito santo na lista. Sabe o que é? Eu menti para proteger fulano, fulana. Mentiu para proteger? Mentiu para não magoar? Não se pode contrariar, usar justificativas para contrariar um princípio que é andar na luz e na verdade. Quer ver outra forma de você que tem a ver um pouquinho com a questão da omissão, dessas mentiras assim? É a questão do encobrir. Quantos lembram da história de Namã com Eliseu? Alguém lembra? Namã era um general e ele acabou, ele tinha uma lepra e ele acabou sendo indicado pela funcionária dele que ele fosse procurar o profeta de Deus, no caso era Eliseu. E aí quando ele chega lá em Eliseu, ele tinha levado um monte de presentes para Eliseu. Porque ele falou assim, se esse profeta realmente me cura, eu vou entufar ele de presente. Vou dar ele um monte de coisa. só que acontece o seguinte, Eliseu não saiu para atender Namã, mandou Geazi dar o recado para Namã, ele já ficou, Namã já ficou pirado com isso e ainda diz assim que os presentes ele não queria não. Os presentes que ele trouxe, ele pode levar com ele, eu não quero não. Aí sabe o que aconteceu? Geazi falou assim, tu não quer mas eu quero em off. Aí quando Namã saiu com as carruais, com as mulas tudo cheio de presente, Geazi falou, no meio do caminho eu vou alcançar ele e eu vou dar uma segurada. Fora dos olhos de quem? De Eliseu que era o líder dele. Era quem ele devia contas. ele foi receber algo indevido fora dos olhos do seu líder. Aí ele foi lá e tal, conversou com Namã e Namã deu para ele os presentes. Ele aí tocou os presentes e tá poxa saí bem nessa quando ele chega na presença de Eliseu. Eliseu disse, será que tu não sabia que o meu espírito foi contigo quando tu quando tu tava? A mesma coisa de Pedro. Na verdade não era o espírito dele, era o espírito santo que trouxe a revelação para ele do que ele tinha cometido no escondido. Como aconteceu com Ananias e Safira diante de Pedro. A mesma coisa. Por acaso o meu espírito não foi contigo? Quem mandou tu fazer? tu recolher aquilo que eu tinha dito que não era para recolher, que eu não recolhi? Por que você não estava alinhado comigo? Tem muitas coisas que acontecem, por exemplo, no seu trabalho que você tem que procurar estar alinhado com a tua liderança, sim ou não? Tem coisas que vão te dar oportunidades de você fazer as escondidas. Não vá por esse caminho, não, porque isso aí é mentira. Deus julga. Na igreja é a mesma coisa. Você está servindo ao Senhor, você tem uma liderança, você precisa estar em harmonia com a tua liderança. Não vai fazer coisa por fora, porque isso é mentira. E Deus julga. E teu ministério não prospera. Teu trabalho não prospera. Sabe o que aconteceu? Eliseu disse, a lepra que estava em Namã agora vai estar em você. E ele ficou leproso. Porque Namã tinha ido buscar a cura da lepra e foi curado. aí ele disse, por que você fez isso? A lepra que estava nele agora vai passar em você. Se você quiser ver isso depois, segundo o livro dos reis, capítulo 5. Aí você lê depois, se você quiser dar uma olhada nessa história. Quer ver outra coisa? O auto-engano. esse é um tipo de mentira que muita gente tem vivido. Abre aí, primeiro, a carta de João, capítulo 1, verso 8. Primeira João, 1, 8. Senhor, eu te peço ajuda, Senhor, no teu Espírito Santo aqui sobre nós, em nome de Jesus. se afirmamos, 1, versículo 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É quando você deixou de confrontar os teus pecados por causa de alguma razão que você achou. Ah, não, mas eu não acho que isso está errado, não. Mas eu não estou em pecado nisso aqui, não. Ah, não, a verdade não está em você. A verdade não está. Você entrou num processo de o quê? Auto engano. Às vezes, a gente engana os outros. Às vezes, a gente quer enganar nós mesmo. Sabe por quê? Porque a gente não quer encarar de frente a nossa verdade. A gente não quer encarar de frente a nossa verdade. Olha o que diz 2 Coríntios 13,8. Abre aí, por favor. 3 Coríntios 13,8. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. A verdade, gente, ela é uma coisa tão séria. Porque assim, tem gente que pensa que a verdade é o que ela concebe como verdade. Não, 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 não. A verdade é Deus. Jesus Cristo disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tem muita gente que continua achando que a verdade é o que ela concebe como verdade. E eu não estou dizendo que nós não fomos seres criados por Deus com essa possibilidade. Deus nos deu. Só que o que Deus quer é que a gente pegue a nossa verdade e prostre ela diante de quem? Da verdade que ele é. Porque essa é a única que permanece. Então, se a minha verdade ao ser colocada diante da verdade de Deus subsistir é porque elas são da mesma substância. Agora, na hora que eu pego aquilo que eu concebo como verdade incrindo diante de Deus e a luz da verdade de Deus derrete a minha verdade, aí é porque aquilo que eu estava vivendo, mesmo como verdade para mim, era o quê? Uma mentira. Então, ainda que a pessoa se sinta, pense de um jeito, conceba de uma forma, ela precisa ter conhecimento da verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tem gente que não vive uma vida liberta, está uma vida escrava, está alimentando demônios, por quê? Porque por detrás de cada mentira entidades, altares, demônios sendo nutridos dia após dia. auto-engano, negando pecados, tentativa de se proteger da verdade, achando que assim vai ser livre, mas na verdade só ficará aprisionado. E isso vai levar, sabe o quê? A um descolamento da realidade. Ananias e Safira, a galera toda está numa vibe e eles estão em outra vibe completamente descolada da realidade, pessoal. O pessoal está vivendo uma realidade, eles estão vivendo uma realidade o quê? Paralela. Achando que vão empurrar isso, guela abaixo da convivência da igreja. que vão deixar aquilo que Deus vai deixar aquilo rolar dentro da igreja. Irmãos, a palavra do Senhor diz que os ímpios não subsistirão ao juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos justos não. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. muita gente que anda no contexto de igreja e pensa que porque vem para o culto ou é membro de igreja, que é membro do corpo de Cristo, muita gente vai se enganar. Porque na hora do grande dia do juízo, quando os anjos vierem, eles vão separar o joio do trigo. E aí, meu irmão, eles só vão recolher os que são de verdade. Os de mentira vão ficar. Mas, como eu falei, se Deus nos traz uma palavra como essa, é porque Deus está querendo botar medinho na gente? Não. Deus está desejando o quê? Conserto, arrependimento, mudança da nossa parte. Tem gente que financia mentiras, gasta dinheiro para financiar mentiras. Tem gente que gasta dinheiro para financiar um status de vida que não tem. Tem gente que gasta dinheiro para financiar um modelo de vida de fulano, beltrano, cicrano, que não agrada a Deus. Jonas, Deus disse para Jonas, Jonas, tu vai para Nínive. Ele disse, o senhor está dizendo para ir para Nínive, mas eu não vou, eu vou para onde? Para Tarsis. E como é que você vai para Tarsis? Eu mesmo vou comprar a minha passagem e vou. achando Jonas que ele vai poder pegar a verdade dele diante de Deus e estabelecer ela fixamente. Deus disse, você tem liberdade, pode pegar seu barco, vá, pega seu barco, pega seu barco, chega lá no meio do mar, olha a tempestade começando a rar. Tempestade, Jonas está lá no fundo do barco, os caras começam a ficar, o que está acontecendo? Os deuses estão irados contra nós. É o que, meu Deus, é o que? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar no palitinho aqui, chama todo mundo que a gente vai tirar no palitinho aqui para ver, porque a gente vai ter que jogar alguém no mar, para ver se os deuses se acalmam. Na hora que tira no palitinho, adivinha com quem sai? Que vão chamar Jonas lá embaixo, Jonas vem tirar um palitinho, logo no palitinho dele é que cai. Aí ele disse, beleza, mesmo assim, morro, mas minha verdade fica, tu quer que eu vá para onde? Eu não vou para Nínive, eu morro aqui, mas não vou para Nínive. E aí foi empurrado dentro d'água, aí ele, agora eu vou morrer em paz. De repente, vem um grande peixe de lá, engole Jonas, inteiro vivo. E Jonas passa três dias dentro desse peixe. e lá dentro do peixe ele disse, eu sou mentiroso e tu é verdadeiro. Aí o peixe foi vomitar Jonas, aonde? Na praia lá, pertinho de Nínive, onde Deus queria. Não sei quantos já entraram no vento e do peixe aí para poder ser consertado. Alguém a mais aí, pessoal? Tem muita gente que só conserta depois que passa três dias no ventre do peixe. Um bafo de peixe comendo no centro. E Acã? Acã, Deus tinha mandado o povo dele lutar contra um outro povo e Deus disse, olha, não quero que pegue nada desse povo. Acã, na hora da guerra, pegou um monte de coisinhas daquele povo e escondeu. por que Cristo e o Evangelho é tão perseguido? E aí o povo de Deus todinho começou a perder guerras e batalhas e ter derrotas porque um deles, Acã, pegou uma capa babilônica que ele achou bonita e escondeu nas coisas dele. Aí, guerra sendo perdida, vamos orar, vamos orar, vamos orar o que é que Deus quer. Quando começaram a orar, sabe o que está acontecendo? Vocês estão desobedecendo. Vocês pegaram algo que eu falei que não era para pegar. Aí, os líderes, todo mundo, Josué, todo mundo ali, quem? Como é que é isso? Não sei o quê. Como é que aconteceu isso? Alguém ore. Aí, ele orou. Aí, deu mais ou menos a tribo onde estava. Aí, orou mais, mais ou menos a família dentro da tribo onde estava. Orou mais. Veja como é que o Espírito Santo vai colocando uma lente de aumento para poder chegar. Aí, chegou em cima de quem? De Acã. E aí, Acã, foi o que que tu fez mesmo? Aí, rapaz. Infelizmente, muitas vezes, irmãos, a gente só fala a verdade quando a gente é confrontado. Não deveria ser assim. porque, às vezes, na hora desse confronto, junto com ele, vai vir um juízo, como houve sobre a vida de Acã. Mas, às vezes, Deus abre um espaço de misericórdia para que você confesse suas culpas sem precisar você ser extremamente confrontado com aquilo. Mas, tem gente que leva a mentira até a última instância. Para que isso? Por que não conserta logo? Por que não ajusta logo? por que já não vai logo e coloca as coisas no lugar como precisaria? Alguns exemplos que a gente pode colocar para você ver. Aí, a pessoa se descola da realidade. Daqui a pouco, está vivendo uma vida que só ela que entende aquela vida ali. Por quê? Porque a vida real já passou longe ali há muito tempo. Está vivendo, parece que um ópio, uma loucura. Descolou. E isso vai prejudicar a pessoa. porque ela vai querer que todo mundo que está em volta dela se prostre diante daquilo que ela construiu como mundo verdadeiro que não é verdade. Ela vai querer começar a forçar a barra de todo mundo que está em volta para poder se prostrar àquela construção mentirosa que fez de vida. A isso a gente chama de idolatria. A pessoa posicionou algo, construiu um ídolo em torno daquele algo e agora ele quer que não somente ele viva prostrado diante daquilo, mas que todo mundo também que está em volta faça o mesmo. É a reta final de quem vive na mentira. É querer colocar todo mundo enredado na mentira em volta dele ou dela. é a rota final. É o reino da iniquidade, da impiedade. É o que o diabo está fazendo no mundo agora. O que o diabo está fazendo no mundo agora? Torcendo a verdade em mentira e o que é mentira em verdade e fazendo com que as pessoas do mundo todas afluam para aquilo ali que ele está fazendo. É isso que o diabo está fazendo agora. Porque estamos na reta final para a vinda de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando Jesus vier, aí vai confrontar esse mundo mentiroso, essas construções mentirosas todas com aquilo que ele é. Quantos estão esperando esse momento? Muitas vezes a mentira, a idolatria é do nosso próprio ego. A gente fica buscando aprovação ou forjando uma imagem para conseguir a aprovação das pessoas que estão em nossa volta. Isso é mentira, não agrada a Deus. Talvez Ananias e Safira estavam tentando fazer isso. Talvez eles dissessem assim, gente, a gente quer ser tipo vocês. A gente quer que vocês vejam a gente exatamente como muitos de vocês, como Barnabé. Barnabé acabou de vender a propriedade dele, entregou tudo. Eu quero ser tipo um Barnabé. Sim, pô, mas você tem sua medida, não precisa você mentir para tentar parecer com Barnabé se você não é Barnabé. Cada um, é cada um na sua medida com Deus. Quantos entendem isso, irmãos? Não precisa você mentir, querer fazer uma imagem diferente de si mesmo? A gente precisa deixar Deus nos moldar. A mentira, ela traz consequências pessoais, porque a gente vive sem integridade, sem confiança, fere a nossa relação com Deus, porque você, Deus, ele não vai falar nada com você enquanto você não falar a verdade. Ah, Deus, fala comigo! Enquanto você não falar a verdade, não tem conversa. Você pode enganar todo mundo, irmãos, mas com Deus não funciona assim. Ou você vem com a verdade ou não entra na presença de Deus. Alex, mas minha verdade é terrível. Ele prefere a tua verdade terrível do que a mentira mais bonita que você possa apresentar. Quantos entenderam isso que eu falei? Ele quer a tua verdade mais nua, crua, cruel, terrível que possa existir mais do que as mentiras que você constrói. Quando você mente, você perde a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Você fica andando e você não sente o Espírito Santo. Sabe por quê? Você cauterizou tua consciência com mentira. E o Espírito Santo, Jesus diz, eu vou te mandar ao Consolador e ele te guiará a quê? A toda a verdade. Então, se você não quer a verdade, você também não quer quem? O Espírito Santo. não quer. Porque na hora que o Espírito Santo vem, ele só fala, sabe o quê? Só a verdade limpa, nua, crua, direta. O Espírito Santo é puro demais, ele é lindo. Aleluia. E aí, se você gosta da mentira, anda na mentira, você vai se tornando insensível ao Espírito Santo de Deus e vai começando a afastar o Espírito Santo de Deus. Como Pedro disse, como você pensou que você poderia mentir a quem? Irmãos, antes de qualquer mentira acontecer com qualquer pessoa, com você mesmo ou com outro, ela aconteceu primeiro contra quem? Hã? Contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Fale mentira da mentira. Fala aí. Mentira da mentira, pai. Mentira da mentira. quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele disse, e eu sou o caminho à verdade e à vida. E se, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei quanto a você, mas eu quero te convidar a gente a fazer conserto com Deus hoje. Enquanto eu estava pregando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muita coisa nos particulares de vocês, no privado, no direct. Ele vai lá no privado, ele fala ao nosso coração e eu quero te convidar a você sair do teu lugar e vir aqui. Eu vou me dobrar também. Se você quiser também fazer conserto com o Senhor hoje, a tu vir se dobrar, se ajoelhar, se colocar diante do Senhor e se arrepender e sair daqui abandonando toda mentirada em nome de Jesus. Das terroristas, as que você vai dizendo que é uma bobagem isso, as que não vale a pena eu ir lá na frente por causa de uma besteira dessa. Deixe o Espírito Santo te mover. se você não vai vir aqui para frente, tenha pelo menos a atitude de fechar seu olho para não ficar olhando quem vem ou deixa de vir. Vai cuidar da tua vida. E aonde você estiver, ora. Agora eu vou me dobrar. Se você também quer vir, sai do teu lugar e vem para cá porque a gente vai orar pedindo a Deus e confessando as nossas mentiras diante do Senhor. pedindo a Deus misericórdia. Você está diante do Senhor. Pode falar com Ele. Pode falar com Ele.